Novas regras definem como deve ser o atendimento em aeroportos a passageiros com necessidades específicas. A medida atende a pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida, maiores de 60 anos, gestantes, mulheres que estão amamentando ou pessoas com crianças de colo que devem ter atendimento prioritário. As companhias aéreas devem oferecer desconto de pelo menos 80% no valor cobrado pelo excesso de bagagem para transportar equipamentos como cadeiras de rodas e não devem cobrar mais do que 20% do valor da passagem pelo assento extra. Se precisar de acompanhante, o passageiro deve informar a companhia 72 horas antes do voo e a companhia não pode limitar o número de pessoas a bordo com necessidade de assistência. O passageiro que tenha cão-guia pode permanecer com o animal no terminal de passageiros e na cabine da aeronave, mas precisa apresentar a identificação do cão-guia e a comprovação de treinamento. As medidas começam a valer daqui a seis meses e as multas por descumprimento podem variar de R$ 10 mil a R$ 25 mil por infração. As informações completas sobre as novas normas estão em www.anac.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina. Acesse o nosso site www.anac.gov.br.